A gente fala agora da paralisação dos caminhoneiros nas cidades portuárias que entra hoje para o quinto dia. Motoristas que não aderiram ao movimento denunciam que estão sendo ameaçados e agredidos pelos grevistas. Um caminhoneiro que não aderiu a paralisação enviou essas fotos para nossa equipe. Ele garante que foi ameaçado, agredido e teve o caminhão apedrejado pelos grevistas. O sindicato dos transportadores autônomos contrapõe e diz que a abordagem aos motoristas que continuam trabalhando é sempre pacífica. Nos nossos piquetes organizados aqui, que o sindicato está presente efetivamente, são pessoas que aderiram à greve por vontade própria, por sentir a necessidade do aumento. Então o que acontece paralelo, longe daqui, da nossa vista, da nossa organização, é complicado eu estar te falando se aconteceu, se não aconteceu, se é verdade. Os grevistas estavam posicionados estrategicamente na rota por onde os caminhões passam. Quando o motorista que não aderiu à greve segue em direção ao porto, ele é chamado para uma orientação. O sindicato dos transportadores garante que o valor do frete está 20% abaixo dos custos do caminhoneiro. Eles pedem um aumento que varia conforme a região, mas pode chegar a 30%. Trabalhar para sobreviver e a manutenção dos caminhões vai ficando para trás. É pneu, é tudo. A paralisação não está focada só em Itajaí. Acontece também em outras cidades portuárias do estado, como Navegantes, Itapoá e Imbituba. Nesta quinta-feira, cerca de 80% dos caminhoneiros de Santa Catarina estavam paralisados. As manifestações acontecem desde o início do mês. Eles ainda não chegaram a um acordo final com todas as empresas de transporte. Já está gerando algum reflexo no porto? Com certeza, com certeza. Mais de 80% da movimentação de ontem para hoje não foi compreendida. O porto não conseguiu receber essa mercadoria. Já vai ter atlias de embarque, já vai chegar a mercadoria atliasada no cliente.